Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. DF. Enfermeiro é encontrado morto com sinais de tortura. O enfermeiro André Sinha, de 25 anos, foi encontrado morto e com sinais de tortura dentro do apartamento em que morava, em Ceilândia, DF, na segunda-feira. 4. O corpo foi localizado pela proprietária do imóvel, que conseguiu abrir a porta com uma chave reserva. As informações são do R7. Conforme a mulher, o apartamento estava revirado e o corpo de André amarrado com um fio. A vítima havia sido vista pela última vez na sexta-feira, primeiro, em um bar, perto de onde ele morava. Após esse dia, ele não respondeu mais as mensagens dos amigos. André era natural de Bom Jesus, pi, e não tinha parentes no DF. Ele trabalhava havia um ano e meio no Hospital Santa Marta, em Taguatinga, DF. A polícia civil investiga o caso como homicídio na 15ª Delegacia de Polícia. O corpo do jovem foi encaminhado ao IML, Instituto Médico Legal, para a perícia. Saiba mais mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais vírus, transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do som mais dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais site revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre ovnis mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais. Mais agência dos Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.